E com muita honra recebemos o professor Iqueda, que realmente, como disse o Marcel, eu não vou ler todo o currículo porque, primeiro, tiraria a graça de nós ouvirmos os ensinamentos do professor. Mas a experiência do professor é extremamente valiosa e eu acho que o importante é a gente ouvir a mensagem e os ensinamentos que ele nos traz nesta manhã. O professor Delfim Neto pediu para transmitir as suas excusas por não poder participar desta reunião. Ele sempre gostou de vir à associação porque ele tem uma grande experiência aqui, antes de se tornar servidor público. Bom, eu estou aqui, de forma um tanto inadequada, para apresentar aos senhores a palestra que ele tinha preparado. A palestra é basicamente sobre a conjuntura econômica nacional. Na última palestra que ele fez aqui, eu lembro que ele teceu uma série de comentários sobre problemas de mais longo prazo, sobre a situação internacional e, desta vez, ele gostaria de falar sobre a conjuntura brasileira. Bom, o tema geral é a política econômica e o desempenho recente. Vamos falar um pouco sobre a política fiscal, um pouco a política monetária, um pouco sobre a política regional, sobre a redução da desigualdade, o desempenho da economia em 2011, o mercado de trabalho e o comércio exterior. Bom, o primeiro gráfico que aparece aí, se vocês estão vendo, se refere, na parte fiscal, à evolução da receita líquida do governo federal. O senhor sabe, um dos grandes problemas é a carga tributária e como o governo vem avançando sobre o produto. E a receita líquida do governo federal, os senhores estão vendo aí os números, nesse período todo, 97 a 2011, tem crescido 7,3% ao ano, real, tirando os preços, que é uma brutalidade. O PIB cresceu 3,1%, então a arrecadação federal liquidamente cresceu 4% mais do que o produto. Quer dizer, isso, num longo prazo como esse, é realmente um avanço substancial sobre o produto. Isso é a arrecadação. Além disto, a dívida do governo federal e do governo em geral também tem aumentado. Se somar as duas coisas, sobra menos recursos para o setor privado, obviamente. Despesa do governo central com pessoal em cargos sociais, que é um item importante da despesa. Talvez o item mais importante. E, os senhores devem ter lembrado, a presidente Dilma, no início do seu mandato, disse que ia fazer um grande esforço para controlar a despesa de custeio, para poder ampliar a despesa de investimento. E, não há dúvida, pessoal em cargos é um dos principais itens de despesa. Se vocês estão vendo aí, que, pelo menos em 2011, a despesa de pessoal cresceu 2,5%, quando o PIB cresceu 2,7%. Nesse sentido, ficou muito perto do crescimento do produto. Mas, nos anos anteriores, ele vem crescendo a uma velocidade maior. A média do período foi 4,7%, contra 3,1% do produto que nós tínhamos visto na tabela anterior. Um dos itens que também tem chamado a atenção, não pela pressão que exerce atualmente sobre o déficit público, mas, com o envelhecimento da população, com o aumento do número de aposentados, gradualmente, no longo prazo, existe um... existe um... o receio de que essa conta aí, que é a Previdência Social, acabe por tornar inviável o controle do orçamento. Bom, por enquanto, não está acontecendo nada. O seu déficit... existe um déficit, que é essa linha verde, ela está sob controle, atualmente é menor do que o déficit do funcionário público. O funcionário público deve ser 1,5% do produto, e esse aí é bem menor. Ano passado, 2011, foi da ordem de 40 bilhões de reais, que é relativamente pequeno. O problema é, no longo prazo, o que pode acontecer, porque o número de trabalhadores não vai crescer tanto quanto o número de aposentados. É uma conta que, em qualquer país, mesmo em país desenvolvido, está tendo um grande problema, o déficit da Previdência Social. Nesse gráfico aí, que é um resumo da situação fiscal do governo, não só do governo federal, mas do governo brasileiro. você tem aí a taxa de juros, quanto o governo está pagando, a taxa de juros, que é a linha azul, você tem a linha verde, que é o superávit primário. E a diferença é o déficit nominal do setor público. O Brasil já teve déficit maiores, hoje o déficit está em torno de 2,5%, está estreitando, mas ainda tem um déficit importante, que vem basicamente da pressão do custeio sobre a receita. Os investimentos estão defasados, todo mundo está de acordo que o problema da infraestrutura é um dos principais problemas da atual conjuntura econômica e da falta de competitividade da produção brasileira. mas, de qualquer forma, o déficit vem caindo lentamente. Eu seria desejável que caísse rapidamente, mas você entende que este problema é mais um problema político do que um problema técnico. Bom, o tópico seguinte, vamos falar um pouco sobre política monetária. A política monetária é um assunto bastante controverso, tem muitos palpites, mas é em moeda, tem muitos modelos de moeda, mas a maioria deles, os resultados de cálculos econométricos são insatisfatórios. Não tem, aumenta a taxa de juros em 1%, isso acontece, isso e isso. Não acontece, ou pode acontecer, mas ninguém sabe direito quando vai acontecer e se vai acontecer nessa intensidade. Esse gráfico aí resume a meta de inflação, que é aquela linha preta, 4,5%. A linha verde embaixo é a taxa de juros Selic, taxa básica de juros. A linha vermelha é a inflação acumulada em 12 meses, IPCA. Ela já esteve abaixo da meta, subiu, depois caiu e assim, agora está nos dois últimos anos, esteve bem acima da meta e está caindo. O Banco Central acredita que no final do ano vai estar perto da meta, mas se não estiver perto da meta, se não for 4,5%, pode ser 4,8%, 5%. Eu acho que em uma economia como a nossa, que ainda tem uma série de indexação, isso não é um grande problema, 0,5% a mais ou a menos. Seria um grande problema em uma economia que não tivesse nenhuma indexação, como a americana, a europeia, mas no nosso caso nem tanto. E a linha azul é expectativa para 12 meses à frente. O negócio da inflação, hoje, a maioria das pessoas acha que não é um grande problema e que é possível conviver com um pouco de um pouco mais, um pouco menos, mas, claro, o desejável seria abaixar um pouco mais e, para tanto, eu suspeito, eu, principalmente suspeito, que seria cortar um pouco a indexação, que ainda existe na economia. A indexação torna a política monetária menos potente e, claro, a indexação tem alguma vantagem. Quando sobe a inflação, a indexação segura a subida um pouco, mas, quando cai a inflação, a indexação segura a queda também. Então, não é um negócio e a indexação é muito, é muito ruim quando tem um problema externo, um choque externo, sobe o preço do petróleo, aí o preço sobe e não cai, ou sobe um problema qualquer, isso é muito ruim. Nós já tivemos grandes experiências em indexação. Na inflação, na inflação brasileira, ainda, um item que causa uma certa apreensão são os preços dos serviços. Você vê aí, o preço do serviço ainda está perto de 8% ao ano, em 12 meses. Quando o preço dos bens duráveis, nos últimos 12 meses, é negativo, menos 2,6%. Então, serviços, por qualquer razão, por falta de qualificação, ou por certa rigidez no mercado de serviços, por alguma razão, ainda persiste uma inflação nesse setor e não devia ter, porque ainda a taxa de, nossa taxa de desemprego ainda é alta. Nós estamos em 6,2%, que é uma taxa alta para a economia brasileira. Uma taxa razoável seria 3, 3,5%, mas ainda estamos em 6,2%. Então, tem um problema qualquer, de qualquer forma. O próximo gráfico mostra como é que a nossa inflação está se comportando em relação à inflação mundial. O vermelho, claro, é a inflação dos países desenvolvidos, sempre tiveram uma inflação menor. A linha verde é a inflação das economias emergentes, e a linha azul é a do Brasil. O Brasil segue aproximadamente a inflação das economias emergentes. Teve diferença no passado, mas atualmente está muito próximo um do outro. O próximo item é a política regional. Na política regional, qual seria o objetivo fundamental? É reduzir a desigualdade de renda entre as regiões e, no nível pessoal, reduzir a concentração de renda, que ainda é muito ruim no Brasil. A distribuição de renda nível pessoal, que ainda é muito ruim no Brasil. Nos últimos anos, os senhores estão vendo aí, esse primeiro mapa mostra o produto per capita por regiões. Em 89, em branco, e, em 2008, a escura. Vocês estão vendo aí que as regiões mais pobres, que tinham um produto per capita menor, na maioria das regiões, teve um crescimento maior do que nas regiões onde o produto per capita já era relativamente mais alto, que é a região sul e a sudeste. quer dizer, sob esse ponto de vista, a parte, a política regional tem atendido de forma razoável o princípio do desenvolvimento, que é de reduzir a desigualdade regional, confirmado por esse outro mapa, que mostra a taxa de crescimento do produto e do produto per capita. não está muito claro, mas, no centro-oeste, principalmente, e no norte, nordeste, duas regiões que eram relativamente pobres, você teve um crescimento do produto per capita substancialmente maior do que em outras regiões. Então, nesse sentido, a distribuição regional de renda atende razoavelmente ou está atendendo, claro, que ainda tem um chão muito grande para a frente. É um outro gráfico que se refere à melhoria das classes D e E, da classe C e C. aí o período é curto, infelizmente, você não tem essa informação para o período mais longo, mas, de 2005 para 2011, houve um avanço substancial. Você, a classe D e E, que era 51% do total, passou a ser 24%, a classe C, que era 34%, aumentou para 54%, quer dizer, classe C e D subiram para classe C, que é uma notícia muito boa, de qualquer forma. O desempenho da economia no ano passado. No ano passado, o desempenho, eu acho que foi um pouco abaixo do que se esperava, do que as empresas esperavam, do que o governo esperava. Se vocês veem nesse gráfico aí, o vermelho é o produto total, 2,7%. E os, e as colunas azuis são os setores. O setor comercial, que é o setor dos senhores, cresceu 3,4%. A tragédia foi no setor industrial. O setor industrial cresceu 0,1%. A indústria de transformação, que é a indústria que conta, porque os outros setores industriais, o Marcel conhece bem, é construção civil, é esgoto, águas, energia elétrica, mas a indústria de transformação, onde se existe a inovação, ocorre a inovação e a pesquisa tecnológica básica, essa foi muito mal. Muito mal. E não é de hoje que isso está acontecendo. Você teve, desde da crise de 83, de lá para cá, houve várias tentativas de segurar o câmbio, um fator fundamental. Houve também aumento da taxa de juros, taxa de juros real, outro fator fundamental para as empresas, inclusive para os senhores, não é só para a indústria, mas a indústria, eu acho que foi a mais prejudicada nesse processo por causa do comércio exterior. Segura o câmbio, a mais prejudicada é a indústria. A agricultura também seria prejudicada se não fosse aumento de preços que teve as commodities nos últimos anos. você teve ainda o aumento da carga tributária, que também, embora a exportação em tese esteja isenta de tributos indiretos, mas, de qualquer forma, nem todo tributo é devolvido. Tem muitos tributos que não são devolvidos e acabam prejudicando não só a carga tributária em si, mas a complexidade do sistema. Todo dia tem novas portarias, decretos, que está mudando o sistema e tornando-o mais complexo. Só as grandes empresas conseguem ter uma assessoria fiscal adequada, as pequenas não conseguem. mas, de qualquer forma, o desempenho da indústria nos últimos anos foi muito prejudicado pelo câmbio, pela tributação, pela taxa de juros, para dizer os principais, só os principais, só os principais. E, claro, o governo atualmente está muito preocupado com o setor industrial, porque, afinal de contas, o Brasil dificilmente vai ter uma crise cambial nos próximos anos. Mas, de qualquer forma, o setor industrial na exportação, o setor de serviços que domina a economia brasileira, que é mais ou menos quase 75%, um pouco mais, o setor de serviços não é o setor exportador. O setor de serviços atende ao mercado interno, basicamente. Quando precisa exportar, ou é o setor industrial, o setor de minerais e o setor agrícola. O setor agrícola de minerais tem tido sorte, porque os preços das comodidades aumentaram muito. O setor industrial, ao contrário. Os preços industriais estabilizaram, até caíram em certo período. Então, no longo prazo, o setor industrial é fundamental para poder exportar ainda bens industriais que no mundo tem uma, chama-se elasticidade, ela é muito mais dinâmica a bens industriais do que bens agrícolas e minerais. Então, o Brasil vai precisar do setor industrial forte para poder enfrentar, no longo prazo, o problema do balanço de pagamento. Primeiro. Segundo, o setor industrial, o setor agrícola, nos últimos 25 anos, tem dispensado mão de obra. Hoje, se emprega muito menos mão de obra do que há 25 anos atrás, embora a agricultura tenha crescido ao ano 3,5%. E a tendência é essa mesmo. No passado, colhia-se café, algodão, milho, tudo à mão. Hoje, não se colhe mais nada desse amão. E a cana também vai ser colhida mecanicamente. Então, vai continuar, a agricultura vai continuar a dispensar mão de obra. Se pensar em termos de emprego, o serviço dá muito emprego, não gera receita cambial. A indústria também dá emprego e gera receita cambial. Mas a indústria também, a publicidade industrial tende a aumentar, principalmente com a evolução tecnológica e a automação. A automação vai dispensar a mão de obra. Mas, de qualquer forma, a indústria precisa crescer. A indústria brasileira, segundo o IBGE, por volta de 1980, chegou a representar 35% do PIB, do produto bruto. O produto da indústria, 35%. hoje, representa 15%. A indústria veio de 35% para 15%. É claro, a medida que o país se desenvolve, a tendência é a indústria ir perdendo participação por um simples fato. A demanda por serviços aumenta mais do que a demanda por produtos industriais. Isso, em todo o país, em qualquer país, acontece isso. Mas tem país ainda, a China, o produto industrial na China é uns 45% atualmente. Vai cair. A tendência é cair. Mas, na Coreia, que é um país muito mais desenvolvido do que o Brasil, o produto industrial é 25%. Você pode dizer que a Coreia não tem matéria-prima, não tem agricultura, tem que exportar produtos industriais mesmo. É verdade. Mas é 25% ainda. Mas, no Brasil, toda essa história de desindustrialização, desindustrialização talvez seja um termo inadequado, mas a estrutura industrial no Brasil vem se empobrecendo em relação ao que era. Em relação ao que era. Então, a indústria é uma fonte importante de preocupação. O senhor está um pouco longe da indústria, quer dizer, são seus fornecedores, mas, de qualquer forma, essa diferença, o comércio cresceu 3,4%, a indústria 0,1%, essa diferença em boa parte é importação. Agricultura e importação. Então, para ter uma economia um pouco mais balanceada, realmente, o país necessita de uma indústria um pouco mais organizada, um pouco mais estruturada, um pouco mais competitiva. O próximo item se refere ao mercado de trabalho. Aqui, todo mundo, acho que já sabe, já conhece esse gráfico aí, o vermelho é a taxa de desemprego, que vem caindo gradualmente, está em pouco mais de 6, e o azul é o salário, rendimento médio, real, rendimento médio, real. obviamente, quer dizer, à medida que a economia cresce, a taxa de, a nossa taxa de, de aumento da força de trabalho, ou da população economicamente ativa, ela vem decrescendo, ou está crescendo menos de 1,5%, então, o número de pessoas que entram no mercado de trabalho cresce pouco, à medida que a demanda por mão de obra aumenta mais rapidamente, você tem um estreitamento da taxa de desemprego e uma melhoria do salário, que é normal, isso tudo é normal, não tem nenhum mistério nisto. O próximo gráfico, esse vermelho mostra o número de trabalhadores sem carteira, e o azul, o número de trabalhadores com carteira, então, a economia brasileira está se formalizando no mercado de trabalho, que é uma coisa que dá uma proteção maior para os trabalhadores, e a lei é mais clara para a pessoa que tem carteira assinada. Você tem, mas ainda tem um pouco de informatização, informalização, 18%, que pouco a pouco acredita-se que venha a reduzir. o mercado de trabalho, apesar do, desse comportamento bastante bom, ainda tem vários problemas, ainda tem problema de legislação, a legislação é atrasada, está se discutindo isso, talvez tenha alguma mudança futura. Bom, esse aqui é o comércio exterior, aí tem um gráfico meio confuso, o primeiro conjunto se refere a 95 a 2002, o azul é o aumento da receita em dólares, aumento anual, média anual, e o vermelho é o aumento da quantidade exportada, e o verde é a diferença, é a variação de preços de exportação. nesse primeiro período, 95 a 2002, são os anos do plano real, você teve, fez esse esforço para exportar, mas a receita cambial só aumentou 4,4% ao ano, teve um efeito negativo dos preços, principalmente na segunda metade do plano real, 97 a 2001, os preços caíram. No primeiro, o gráfico seguinte, 2003 a 2008, aqui, aconteceu o contrário, a receita aumentou de forma espetacular, 22%, e os preços aumentaram 13%, isso aumentaram os preços agrícolas e os preços não agrícolas, esse aumento, senhores, eu vou mostrar daqui a pouco, aumentaram todos os preços, 2009 foi a recessão mundial, aí caiu tudo, não há o que fazer, 2010, os preços continuaram aumentando, aumentou 20%, a quantidade 9,5%, e em 2011, os preços aumentaram 23% ainda, mas a quantidade exportada, o mundo não está crescendo tanto, a quantidade exportada aumentou só 3%, 2012, que é este ano, os preços não vão aumentar tanto, a quantidade exportada também não vai aumentar, então, a receita cambial de exportação vai aumentar, mas vai ser um aumento menor do que no ano passado, bom, aí o senhor tem o preço de exportação, o azul são produtos manufaturados e o vermelho, agricultura e pecuária, os preços na série estão aumentando, agricultura e pecuária, lá em cima tem uma certa reversão e eu acho que vai cair ligeiramente, esse daí são as quantidades exportadas, o vermelho é agricultura e pecuária e o azul são os produtos manufaturados, vocês estão vendo que os produtos manufaturados, depois da crise, a recuperação foi muito baixa, muito baixa, então, os produtos manufaturados, a indústria tem um problema bastante importante para enfrentar, ainda na área externa, que esse é um assunto que tem pessoas falando, que o déficit contra a corrente do Brasil está muito alto e que tem o risco de isso tornar-se no futuro uma fonte de crise cambial, tal, mas vamos ver um pouco, esse gráfico aí, o azul é saldo em contas correntes em bilhões de dólares, não, a esquerda é bilhões de dólares, atualmente o déficit contra a corrente é uns 60 bilhões ano passado, este ano talvez tenha um pouco mais, o detalhe técnico desse gráfico é que o dólar passado foi corrigido pelo dólar de 2011, são bilhões de dólares de 2011, senhores veem aí que realmente nós estamos com um déficit relativamente grande em contas correntes, em compensação o vermelho são as reservas cambiais em bilhões de dólares, então o que diferencia a situação atual da situação passada é a montanha de reserva cambial que nós temos, no passado os senhores estão lembrados das crises cambiais, nós tivemos uma crise cambial muito forte depois da crise do petróleo em 83, acho a crise cambial mais forte que o Brasil já teve, mas depois de lá tivemos uma pequena crise cambial no plano cruzado, no plano real, mas o Brasil não tinha reservas, esse que é o negócio, quando, e quando não tem reserva, não tem reserva, não tem o que fazer, você tem que dizer, não dá para pagar, então, a situação brasileira, é claro que se tivesse menos déficit quanto o quente, seria melhor, não é? Mas, a nossa opinião é de que ainda não há nenhum motivo para se preocupar, pelo menos nos próximos três, quatro anos. o gráfico seguinte, é um gráfico interessante, você tem aí, do lado esquerdo, o ativo do Brasil, tudo isso é bilhões de euros, ativo do Brasil, o que o Brasil tem de ativo no mundo, o item mais importante aí, é a reserva internacional, reserva internacional, quase metade do ativo, reserva internacional, você tem, esse verde, que está escrito aí, outros investimentos, isso é basicamente financiamento de exportação, financiamento comercial, e o azul, investimento das empresas brasileiras no exterior, do lado direito, você tem o passivo do país, no passivo do país, o item mais importante, é o investimento direto, estrangeiro direto no país, 670 bilhões de dólares, o senhor sabe, esse investimento é razoavelmente estável, razoavelmente estável, uma coisa que vem do passado, empresas que estão há muito tempo aqui, que traz dinheiro, 670 bilhões de dólares é bastante, nesses 670 bilhões de dólares, está incluído, eu acho que um pouco mais de 100 bilhões de empréstimo de matriz para filial, que o Banco Central considera como investimento, antigamente era considerado como financiamento, hoje é considerado como investimento, esse vermelho pode preocupar um pouco mais o país, é investimento em carteira, nesse investimento em carteira tem dois itens, tem o investimento em ações de empresas estrangeiras no Brasil e no exterior, as empresas estrangeiras, o investidor estrangeiro compra ações, isso é Nova York, hoje, ou compra aqui, então, você tem aí 590 bilhões, mais ou menos 60% são que as empresas e investidores estrangeiros possuem ações de empresas brasileiras e 40% são investimentos em títulos do governo e das empresas, títulos que rendem rendimento fixo, isso é um rendimento fixo, é claro que esse tipo de título é mais sensível à taxa de juros, cai a taxa de juros aqui, você estimula menos esse tipo de investimento de recurso estrangeiro, sobe os juros lá fora, também estimula menos a vinda, se cai aqui e sobe lá fora, a diferença vai se estreitando, é claro, você tem que considerar também o risco do país, o Brasil tem um certo risco ainda, se igualar, tem chance de uma parte disso ir embora, ir embora, quer dizer, uma recessão aqui pode ir embora muito desses investimentos, investimento de carteira talvez possa ir embora, porque isso também é risco, você tem uma recessão, pode quebrar empresas, investidor pode perder dinheiro, então, você não sabe, mas é menos estável, esse saldo é menos estável do que o saldo de investimento estrangeiro direto, mas no conjunto, no conjunto, a nossa visão é de que ainda a questão do balanço de pagamentos não se coloca, ainda tem vários anos pela frente e não se sabe, por exemplo, o que vai acontecer com o petróleo, no passado, uma boa fonte de problemas de balanço de pagamento foi causada pelo petróleo, quando veio a primeira crise e a segunda crise de petróleo, o Brasil importava 80% do petróleo, na segunda crise, das exportações, a importação de petróleo chegou a 49% da exportação, então, não tinha mais o que fazer, você só podia importar petróleo e os exportadores de petróleo começaram a exigir pagamento à vista, pagamento à vista, então, a crise foi muito forte. Aqui é um pouco difícil saber, mídias e curto prazo, para detalhar isto aí, claro, no geral, pode-se dizer que as medidas de curto prazo, não são exatamente de curto prazo, mas de curto e médio prazo, é reduzir um pouco as fontes que estão gerando a falta de competitividade da produção brasileira, principalmente manufaturados. Aí, as condições isonômicas aqui que o Delphine quer se referir, é basicamente juros, câmbio, tributos, tem alguns problemas aí que nós temos ainda monopólio de matéria-prima importante, então, os preços aqui são maiores do que o preço internacional, isso gera também algum problema, eu tenho a impressão de que a indústria química é um exemplo importante, você tem a energia aqui, uma das mais caras do mundo, o gás também é uma das mais caras do mundo, a nafta também, então, você tem matérias primeiras básicas, a mais caro do mundo, então, como é que vai fazer? Não é à toa que a indústria, o setor químico, hoje, está importando aí, liquidamente, uns 30 bilhões de dólares por ano, liquidamente, um déficit enorme desse setor. Você tem que insistir na maioria da eficiência do setor público. Está se discutindo, ultimamente, o problema dos juros, dos juros e dos prédios bancários. Sobre os prédios bancários, em 182 países, o Brasil é o penúltimo em termos de spread. Só tem um país, eu não estou bem lembrado, um desses países, que tem uns spread maiores que o Brasil. é um país da África, eu não sei se é Moçambique, é um desses países, mas, o que acontece é que, nessas últimas rodadas que abaixou o Selic, os bancos aproveitaram para aumentar os spread. Em vez de abaixar os juros, aumentaram os spread. Então, o governo, agora, está insistindo nesse assunto. É claro que tem uma parte dos spread que não depende dos bancos, depende do governo. Você tem IOF, aqui e ali, tem, acho ainda, um depósito compulsório importante. Tudo isso são fatores que têm uma burocracia, são fatores de custo. Mas, não há dúvida, o spread nosso é muito alto. Outro negócio que é muito alto, outra taxa que é muito alta aqui no sistema financeiro brasileiro, são as taxas de administração de fundos. não é? A taxa de admissão de fundos ainda é muito alta. Essa mudança na poupança talvez ajude a reduzir um pouco a taxa de admissão dos fundos. Vamos ver o que isso acontece, o que pode acontecer. É muito cedo para fazer alguma previsão, mas, isso pode ajudar bastante. As condições externas, os Estados Unidos, acho que está melhorando lentamente. 2012, deve ser um pouco melhor do que 2011, mas nada, também depende da eleição, esse negócio ninguém sabe. A Europa está indo muito mal, está indo muito mal. Essa mudança política na França vai mudar o discurso, mas não tem força para mudar a realidade no curto prazo. Porque não adianta, no dia que não tiver dinheiro de caixa, acabou, não tem, pode fazer discurso o que quiser, qualquer país, a França não é o caso da França, mas, pega a Grécia, o Portugal, o mesmo a Espanha, se chegar o dia não tem como financiar o déficit, não tem como financiar o déficit, que nem o problema de balança de pagamento, tem que pagar e não tem reserva, não paga, não porque não quer, mas porque não pode pagar. As condições externas são ruins. Isso afeta o Brasil? Afeta. Afeta. vocês estão vendo aí a queda da demanda, na Europa, principalmente, um pouco na China, já está reduzindo o preço das commodities. Os preços industriais, os preços dos produtos industriais, estão crescendo lentamente ou até estáveis, estão caindo aqui dentro. Isso é influência externa. Então, claro que afeta. Talvez não em grau tão importante quanto um país como o Japão, que depende do comércio exterior. do comércio exterior. Mas, países como a China, se cair a demanda chinesa, se o produto chinês cair, começa a cair, o que eles fazem? Eles colocam produtos manufaturados no mercado internacional, abaixam o preço e ele sustenta a produção. Na crise de 2009, a China foi o único país no mundo cuja produção de aço não caiu. Eles abaixaram o preço e inundaram o mundo com aço. Então, quando cai a demanda mundial, acontece isso também que agrava a situação dos demais países. O Brasil nem tanto, mas também tem algum efeito. As condições domésticas, sabe melhor do que a gente, vive o dia a dia, o primeiro trimestre acho que não vai ser grande coisa. O Brasil tem um grande potencial, por exemplo, em infraestrutura. Está faltando infraestrutura, investimento em infraestrutura gera um monte de consequências altamente favoráveis, aumenta a competitividade, mas não está se investindo adequadamente. Claro que isso depende do governo, da regulação dos PPPs, o governo parece que quer aumentar a participação do seu privado, mas está muito lento, muito lento. Porque a infraestrutura não é que nem a Copa, a Copa gera renda enquanto estiver construindo, mas construiu, não gera competitividade, fica lá o produto, não é só. Você melhora o porto, não, gera renda quando está construindo, mas deixa um aumento de competitividade na exportação e na importação também, obviamente. Bom, claro, repassei aqui o que o professor ia falar, de forma pobre, bastante pobre, mas era isso que gostaria de expor aos senhores. muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos